Tem algo que muita gente não tá vendo, tem algo que tá passando desapercebido, as pessoas não estão enxergando. Deixa eu te mostrar aqui na tela agora, olha só. Vou te mostrar quatro telas pra você ter noção da dimensão, da seriedade que esse mercado tá virando, da institucionalização desse mercado. O Congresso dos Estados Unidos discute 18 projetos de lei pra regulamentação das criptomoedas e do blockchain. O que é o blockchain, Vinícius? Blockchain nada mais é do que o sistema operacional do teu computador, tá? É o que tá por trás de toda a tecnologia das criptomoedas, tá? Dos criptoativos, enfim. E basicamente, Estados Unidos já tá discutindo isso. Isso não é de hoje, isso é de 26 de agosto de 2021. 18 projetos de lei pra regulamentação. Acabou aquela história de criptomoedas é o negócio do futuro. Criptomoedas é algo do presente, é algo que tá na pauta política. É algo que não é mais encarado como já foi antigamente. E se tinha o receio, porque era um mercado com muito pouco tempo, algo como, ah, isso aí é brincadeira de nerd. Era o que o pessoal falava. Isso aí é uma brincadeirinha que daqui a pouco vai sumir. Não, já tem anos. Já é um mercado que tem trilhão de dólares. Só que um trilhão de dólares é muito pouco dinheiro, frente a todo o dinheiro que existe no sistema financeiro, frente a todo o dinheiro que existe no mercado de capitais, tá? Outra manchete aqui agora, ó. El Salvador. Talvez você já tenha ouvido falar sobre El Salvador, mas basicamente eles aproveitaram, ó, isso aqui é 28 de outubro de 2021, eles aproveitaram e compraram mais 400 bitcoins e acumulam 1.120 unidades da criptomoeda como reserva de valor, tá? Vinícius, o... Criptomoedas hoje, o Bitcoin é a principal representação das criptomoedas, serve como reserva de valor? Não. Categoricamente não. Mas estou falando algo para o futuro, que talvez possa vir a ser uma reserva de valor. Como o dólar é hoje, como o ouro é hoje. Isso é validado? Não é validado. Quando for validado, o preço já vai estar muito mais alto. Se você entrar com uma parcela pequena do teu dinheiro antes, você pode surfar uma grande valorização de 10 vezes ou 100 vezes uma multiplicação do teu capital em 100 vezes nas próximas décadas, tá? Não me pergunto o que vai ser semana que vem, mês que vem ou ano que vem. Não sei, tenho a mínima ideia. Mas, nas próximas décadas, esse negócio tem um potencial muito grande. E já tem países incorporando criptomoedas como reserva de valor. Por que não é uma reserva de valor ainda? Porque é muito volátil. Uma reserva de valor é aquele negócio que é menos volátil, que é um negócio que é mais forte, que é mais permanente, que não tem tanta essa oscilação. E as criptomoedas têm muita oscilação ainda. Mas, é aquele negócio. Vou tirar... O país está tirando o mundo do seu dinheiro. Porque nenhum mundo, nenhum canto do mundo controla isso. Entende? Então, já existem países colocando como sua reserva algumas das criptomoedas. Brasil. O que a gente pode ver sobre o Brasil? Olha só. O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, informou nesta quinta-feira, dia 30, agora, nas últimas semanas, essa informação, durante a apresentação do relatório trimestral sobre inflação. Então, ou seja, ele informou algo sobre criptomoedas dentro da agenda econômica. Que a regulação das criptomoedas está no radar da autoridade monetária. O primeiro passo seria encaixá-las na categoria de investimento. E depois transformá-las em meio de pagamento. O que é isso? O presidente do Banco Central está dizendo assim, primeiro a gente vai regular em termos de investimento. E depois como meio de pagamento. Ou seja, isso não vai ser aplicado só com investimento. Vai fazer parte da transação dos brasileiros, talvez, daqui a algum tempo. Agência Brasil. Isso aqui é uma estatal, tá? Então, a notícia vindo da Agência Brasil, que é uma estatal. Brasil deverá ter moeda digital emitida pelo Banco Central. O que a gente está vendo mais do que a regulação pelos brancos centrais das criptomoedas? Seja como investimento, seja como meio de pagamento. A gente está vendo, e eu nem coloquei aqui, tá? Mas várias empresas ao redor do mundo usando o sistema por trás, o blockchain, para as suas operações. A gente está vendo os países criando as suas próprias criptomoedas. As suas próprias moedas digitais. Isso aqui, olha só. Não é de hoje. Isso aqui é de 24 de maio de 2021. Então, o próprio Banco Central do Brasil quer criar a sua própria criptomoeda. Ou seja, pensa pela lógica. Pensa, primeiro, pela ótica da visão política da visão do governo. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é um sistema que funciona. Porque eles vão usar o mesmo sistema por trás, para criar a sua própria. Então, isso para de virar uma brincadeira de nerd, que é o que se falava antigamente, tá? Poxa, isso aqui é uma brincadeira de nerd. Muita gente falava isso. E começa a ser algo que, poxa, esse negócio realmente funciona. Porque funciona há 12 anos, nunca saiu do ar. Nunca teve uma invasão de hacker. Nunca aconteceu nada desse tipo. Então, esse negócio realmente funciona. Então, isso não é só o Brasil, tá? Coloquei aqui o Brasil só para você ver como a gente está em questão de país, do nosso país. Mas vários países pelo mundo estão criando. Alguns já criaram a sua própria criptomoeda. Tem potencial, mas sim, tem risco. Como que você minimiza o risco? Com conhecimento. Entendendo o que você está fazendo. Entendendo as estruturas. Ao invés de investir direto na bolsa, por meio dos ETFs, que você pode fazer sem problema nenhum. É um modo seguro também. Você investe por conta própria. Abre uma conta numa exchange. Você tem a sua própria wallet com a sua chave privada, que só você tem acesso. Ninguém mais tem acesso. Só você e aquelas pessoas que você quer que saibam disso. Então, é algo totalmente fora do radar. Algo que não está rastreado. Algo que ninguém pode ter tomado por nenhum motivo, nenhum cenário de revolução. É algo... É um mercado totalmente diferente. Tem riscos a mais? Tem. Porque você não tem pra quem recorrer. Mas tem vantagens? Tem. Justamente porque você não tem pra quem recorrer. Porque aquilo é teu e acabou.